Quer deixar o quarto dos seus meninos mais descolado e estiloso? Então assista esse vídeo até o final que irei trazer exemplos de decoração para quarto infantil de menino e eu tenho certeza que seus filhos vão amar. Bora lá comigo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ebra Subazete, sou arquiteto E no meu canal eu falo sobre arquitetura, decoração e trago dicas para você se inspirar Nos dois vídeos passados eu falei sobre decoração de quarto infantil neutra no qual você pode utilizar tanto para menina quanto para menino e também trouxe decoração infantil para quarto de menina e hoje eu vou trazer exemplos e dar dicas de decoração para quarto infantil para os meninos Então vamos lá para os nossos exemplos Bom pessoal, então nesse nosso primeiro exemplo trouxe aí um papel de parede, um adesivo aí no fundo então ele tem bastante desenhos, tem bastante detalhe embora seja um adesivo bem neutro, branquinho com os desenhos apenas na cor preta, então não está colorido e aí fizeram esse fundo aí de cabeceira como se fosse montanhas, eu acho bem legal essa ideia dá para colocar a fita de LED atrás desse painel também então fica uma iluminação, quando está escuro, bem bacana, eu gosto e as prateleiras no mesmo tom dessa cabeceira a mesa ali de bancada de estudo trouxeram numa cor mais neutra, branquinho então fica legal também porque contrasta com o adesivo ali da parede e embaixo dessa bancada de estudo tem caixotes para brinquedo tanto branco como cinza então está remetendo aí a cor da bancada e o cinzinho ali da madeira ali que imita a montanha e aí fizeram um elevado para colocar o colchão então reparam que a base da cama teoricamente seria esse elevado, esse tablado e colocaram só o colchão ali, o legal de colocar esse elevado é que delimita o espaço então vamos supor, ali na parte de baixo a criança pode brincar ali no tapete fazer outras atividades e ali nesse elevado ficaria mais a parte ali para ela dormir, para assistir uma TV também então separou um pouquinho os ambientes ali e ficou muito legal a parte ali do colchão trouxe nessa cor azul que também contrasta um pouquinho ali com a cadeira então achei um exemplo muito legal, bem bacana quando você tem prateleiras, elementos mais claros você pode usar um pouquinho mais nos elementos, nos detalhes decorativos igual você coloca brinquedos mais coloridos então eu gostei muito desse exemplo já nesse segundo caso o quarto está bem neutro em termos de branquinho e o que que destacou foi esse papel de parede que está bem coloridão e essa parte do armário que trouxeram a porta nesse tom azul então o que que é o destaque? é a porta do armário e o papel de parede o restante é tudo branquinho aí você pode usar um pouquinho também nas almofadas olha, as almofadas estão bem coloridonas para realmente dialogar ali com esse papel de parede então, para quem gosta de uma decoração um pouco mais neutra também é uma ideia bacana só usa um pouco mais nos objetos decorativos mesmo e nesses pontos aí que é o papel de parede e a porta do guarda-roupa o resto tudo neutro então se você for reparar ali onde tem uma bancadinha de estudo tem um tampo em vidro a parte ali da gaveta branco e a cadeira também num acrílico ali também cristal, transparente então tudo neutro, tá? esse terceiro exemplo eu gosto eu acho muito legal eu acho que estimula a criatividade da criança e ela acaba gostando muito de ficar num ambiente desse a base ali então da cama foi feita em paletes só pintaram de cinza colocaram o colchãozinho ali no tom azul o que destacou também foi essa cabeceira da cama então fizeram um quadriculado no tom azul e colocaram um papel de parede bem cinzinha, neutro com as estrelinhas então se for ver está neutro e o que está destacando lá são os objetos, os elementos decorativos então são as almofadas que estão coloridas os quadros que estão coloridos e aí vem depois só esses brinquedos essas pelúcias compondo aí todo esse ambiente nesse tapete então se for ver é algo simples mas o que está dando destaque além da cabeceira claro que chama atenção só que ela está num tom neutro o que está mais destacando são as almofadas e os quadros e claro alguns brinquedos mas também estão mais um tom neutro então eu acho que estimula sim bastante a criatividade o desenvolvimento da criança ambiente desse estilo tá? fica muito bonito esse outro exemplo já traz também um papel de parede bem chamativo com personagens de dinossauro a cama já foi para cima já elevaram essa cama então repara ali que tem a escadinha ela está no alto aí fizeram a bancada de estudo ali embaixo tem os nichos os caixotes para o brinquedo um tapete com uma cabaninha ali para brincar também do outro lado tem um quadro ali para você desenhar com giz e um puff então ficou um quarto também muito bacana muito charmosinho e se você for reparar o que está destacando também é o papel de parede e a cama elevada que acho que são os pontos mais chaves desse ambiente colocaram uma persiana romana um trilho ali em cima para uma iluminação geral e um pendente com duas lâmpadas ficou um quarto também muito bacana esse outro exemplo já trouxe um quarto para duas crianças dois meninos está bem neutro também se vocês forem repararem fizeram ali uma cabeceira ali num tom amadeirado que ele unifica essas duas camas então essa chapa lisa acabou unificando as duas camas colocaram uma mesa ali de apoio ao centro ali dessas camas e em cada cama tem um nicho em cima um nicho vertical que também ao centro ficou a janela então ficou bacana porque cada um tem ali seu espacinho seu cantinho na parede ao lado fizeram um bozeria ali provavelmente ou gesso ou MDF e colocaram uma prateleira com quadros e aqui no outro lado eu também acredito que fizeram a mesma coisa então ficou bem assim uniforme para não dar briga para as crianças porque acaba acontecendo isso então fica o mesmo cantinho para as duas pessoas iguais para as duas crianças e ficou muito lindo eu particularmente gosto muito desse estilo de decoração um pouquinho mais neutra dando mais destaque em objetos decorativos você pode usar mais em brinquedos almofadas então fica bem legal este outro exemplo eu imagino que tenha duas possibilidades ou eles tem um bebê e aí já tem ali a opção para depois quando ficar um pouquinho maior ter já a caminha ali ou que é um sofá cama e ali embaixo uma cama auxiliar que aí também pode os pais utilizar enquanto a criança beber os pais podem ficar ali nesse sofá cama ali com a criança auxiliando até dormir ali ou então pode ter já uma criança maiorzinha que fica nesse sofá cama e aí ganharam esse bebezinho tiveram esse bebezinho então já é um quarto para duas crianças é que eu vejo ali o nome Lucas então pode ser que seja dessa criança maiorzinha então tinha o Lucas e aí veio esse novo bebezinho então já está atendendo as duas crianças os dois filhos ou se não realmente foi projetado já esse quarto para o bebê e aí a cama ali o sofá cama serve de apoio realmente para os pais e já ali tem uma cama auxiliar ali também para quando se for ter um outro filho ou um amiguinho também quando for crescer então você pode ter essas possibilidades você já pode pensar que a criança vai sair do berço já vai para a cama e também já tem uma cama auxiliar para receber ou primos aparentes ou amiguinhos mesmo e trouxeram mais essa pegada de decoração mais neutra então usou o branquinho ou um cizinho bem clarinho com um tonzinho um pouco mais escuro e a decoração de cachorro então se você for ver tem pelúcias de cachorro tem as patinhas ali na parede também o quadro com o cachorrinho a casinha ali com o cachorrinho então ficou muito fofinho também essa decoração esse outro exemplo já não é mais tão neutro já traz uma decoração um pouco mais chamativa mais colorida então embora a base está num tom amadeirado já trouxe nichos em cima da cama coloridos os caixotes também ali para brinquedos embaixo dessa bancadinha também são coloridos e o papel de parede ali ao fundo também é bem colorido traz mais essa pegada mais de carrinho tal pista então ficou legal gostei porque fizeram as prateleiras nesse meio quase um zigue-zague ali né acompanhando a rua ali do papel de parede então brincou também bastante né com essa decoração eu acho que também isso estimula a criatividade da criança as cores também são bons para a criança embora eu gosto do tom um pouquinho mais neutro né e dando apenas alguns pontos ali mais em destaque querendo ou não para a criança o uso das cores é importante tá esse outro exemplo eu vejo que tem destaque mas também conseguiu deixar não tão exagerado porque destacaram essa parede de fundo num azul bem escuro porém ao meu ver acredito que todas as outras paredes sejam claras sejam brancas justamente porque destacaram apenas essa parede do fundo num tom azul e colocaram esses nichos aí no tom amarelo né aquele gaveteiro ali ao lado azul e só um puff ali embaixo da bancada branca em azul também e o jogo de cama um pouco mais nessa pegada esportiva então ao mesmo tempo que destacou bastante chamou bastante atenção ao redor tá bem neutro tá então conforme eu falei trouxeram essa essa decoração mais esportiva né o jogo de cama algumas almofadas com bolas um papel de parede ali de um jogador de futebol até ali no lixo tem alguns elementos também que remetem ao esporte ao futebol então ficou uma decoração bem menino mesmo eu tenho certeza que gosta muito dessa pegada de futebol fica legal também e vai adorar ficar nesse ambiente tá esse outro exemplo é o que eu falo eu gosto muito dessa pegada bem neutra então o que que fizeram trouxeram esse tom acinzentado e olha que engraçado às vezes a gente traz a cor pra destacar e aqui foi o contrário deixou um tom cinza praticamente em tudo e o que destacou foi a cor branca engraçado fez ao contrário tá então esse nicho branco acabou destacando muito mais porque tá esse cinzinha não tão clarinho mas um cinza ali médio e o que tá chamando atenção é o cor é a cor clara a cor branca então tanto no nicho quanto ali no aquele armário com nichos e portinhas o armário em si é todo num tom acinzentado neutro enquanto que as portas ali dos nichos já são na cor branca então é a cor branca que tá destacando assim como ali a cortina que é uma cortina acredito eu que seja romana ali também nessa pegada bem clarinha bem branca tá e então a bancada no acinzentado a cama ali tem também um auxiliar e aí o que que fizeram destacaram alguns brinquedos num tom amarelado um tom mais vermelho tá a cadeira ali vermelha e um tapete mais coloridão então fica legal também fazer dessa maneira eu gosto bastante esse outro exemplo acho que fica muito bonito também tem uma decoração um pouco decoração não o quarto em si é um pouco neutro então a bancada mais clara aí fizeram a cabeceira ali no tom amadeirado e o que destacou foi as prateleiras azuis com o jogo de cama também azul então ó a parede não tem o adesivo né é só um tonzinho cinza acredito que ó aqui só consigo ver essas duas paredes a da janela e da cama num tom neutro tom mais pastel mais cinza e o que destacou mesmo foi os objetos decorativos então os quadros coloridos de heróis e os objetos ali os brinquedos também coloridinho então embora tenha a cor azul na prateleira e no jogo de cama mas o quarto em si tá neutro e o que tá chamando atenção é a decoração é os quadros e os brinquedos gosto bastante também esse outro exemplo já é um pouquinho mais não exagerado mas tá chamando mais atenção então o papel de parede né o adesivo ele embora tá numa cor branca com cinza esse chevron né que é esse zigue-zague ele chama muito atenção ele destaca muito tá mas foi legal porque fizeram uma cabeceira ali num tom de madeira né tom amadeirado então quebrou um pouco esse adesivo colocou os dois quadros ali um pouquinho né mas também em destaque que ele utilizou bastante o cinza e o amarelo então você percebe que na cama o jogo de cama tá um cinza um amarelo o azul e aí também fizeram um armário com nichos e portinhas no quais utilizou portas em tom amarelo um nicho um pouquinho do cinza então combinou tudo tá um cinzinho um amarelo um azul um pouco mais do branco tá a bancada também mais clara com a cadeira num tom de azul e as pernas num tom amadeirado então olha como que combina tudo embora tenha esses pontos tá tudo interligado tudo amarrado tudo combinando fica um pouquinho mais né exagerado mas também tá bacana tá bem bonito sobre harmonizar bem e esse último exemplo que eu trago pra vocês acaba sendo um pouco mais neutro também então fizeram um ripado todo ali no fundo da cama achei que ficou bem bonito traz um pouco dessa sofisticação né ficou bem sofisticado com esse ripado aí a a bancada que sai ali da cama também todo no tom amadeirado fizeram ali nichos num cinzinha com o interno dele no tom amadeirado a cama ali a base tá também no tom amadeirado mas ali fizeram um um armário embaixo da bancada no tom cinzinha o jogo de cama mais cinzinha aí fizeram uma sanca ali em cima também da bancada com a fita em LED e os spots embaixo também pra destacar a cortina romana também tá um tomzinho mais claro e aí usou um pouquinho ali nos brinquedos né nos objetos decorativos eu achei que ficou muito bonito e gostei também dessa decoração ficou mais sofisticada tá pode ser até uma decoração uma criança um pouco mais que tá saindo da infância pra ir um pouco mais pra adolescência né não tá tão infantil embora tenha assim os brinquedos né super heróis ali a criança pode sair um pouquinho mais né da infância e pra adolescência ou os próprios pais não quiseram uma decoração muito infantil tá já pra pegar esse meio termo de infância pra adolescência então ficou bem bacana gostei muito bom pessoal o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado e que possa ajudar também aí na decoração do quarto dos seus meninos já não se esqueça de deixar o seu joinha eu tenho certeza que o conteúdo que eu trouxe valeu muito a pena caso você ainda não seja inscrito no meu canal aproveita e se inscreva porque tem muita dica bacana por aqui já me siga também nas redes sociais tanto no meu perfil profissional quanto no apartamento vou deixar aqui embaixo pra vocês e qualquer dúvida elogio crítica ou sugestão de vídeo pode deixar aqui embaixo também nos comentários que irei responder todos vocês caso alguém também queira fazer projetos de interiores comigo mesmo sendo de outra cidade pode me mandar uma mensagem que eu passo um orçamento pra vocês certo pessoal então pra mais dicas de arquitetura e decoração bora lá comigo comigo